Santo, Santo, Santo Deus Oh, nós desejamos Sua glória, Deus Oh, vem, vem Oh, vem, estamos prontos Ah, nós Te adoramos Na Tua beleza Rendidos a Tua beleza A Tua santidade O Seu poder Ninguém é como Tu Não há nada que se compare Nós Te admiramos Nós Te admiramos Tua igreja Te ama Te adoro Te ama e Te adoro Deus Nos rendemos Aos Teus pés Ao Seu amor A quem Tu és Nós nos rendemos Toda honra Todo o nosso louvor Toda a nossa adoração Rendido aos Teus pés Igreja Igreja, você pode reguir as suas mãos a Ele Essa noite Igreja, regue as suas mãos a Ele Feche seus olhos Oh, santo, 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 santo Não é sobre um protocolo Não é sobre uma música Não é sobre uma emoção Nós viemos pela glória Nós viemos pela glória Nós somos movidos pela glória Nós desejamos a glória Nós temos fome Nós temos sede Oh, nós saímos do controle Nós saímos do protocolo Não existe um protocolo Existe uma fome Existe uma sede Existe o Espírito Santo de Deus Que queima Que queima Que queima dentro de nós Existe uma necessidade Uma necessidade da criação Adorar o Seu Criador E essa é a nossa essência É quem nós somos É quem nós nascemos Pra ser Verdadeiros adoradores Que adoram o Pai Espírito Espírito Amém 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 Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo em mim Este é o meu pão Este é o meu pão Tua vontade Feita em mim Diga Eu nada sou sem Ti Eu nada tenho E eu Perdido estou sem Ti Eu nada sou E eu Eu nada sou sem Ti Meu amado, meu amado E eu Senhor E eu Perdido estou sem Ti Oh Rei dos Reis E Senhor Te entregamos Pegue a sua voz Igreja Diga Rei dos Reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Pra Te adorar Foi que eu nasci Oh Rei Jesus Meu prazer Meu prazer É Te louvar Nos atos Senhor Meu prazer É viver Na casa Na casa De Deus Contando o Seu amor A Ele Pra Te adorar Rei Do céu Foi que eu nasci Uh Meu prazer É Te louvar Meu prazer Nos atos Nos atos Do Senhor Meu prazer É viver É É É É É É É É Pra Te adorar É É É É É É É Foi que eu nasci Ó Te adorar Jesus Meu prazer É Te É O Deus Deus Eu Amor Meu prazer está em ti, Jesus A paz do Senhor, igreja Que honra, que alegria estar com vocês aqui reunidos essa noite Em nome da razão da nossa vida, Jesus Eu acho que eu nunca vou me acostumar Com a honra de estar diante da presença do nosso Deus E que esse momento que nós vamos viver juntos essa noite Não possa ser mais um culto ou mais um momento que você vive com Ele Mas que seja o encontro Nós não temos o controle do nosso amanhã Por mais que nós tentamos fazer isso Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã Mas nós temos o hoje Nós temos agora Nós temos essa noite E eu quero te convidar a você Entender a beleza que é estar diante de um rei maravilhoso Quantos foram encontrados por Ele? Se nós estamos aqui essa noite É porque Ele é bom Se você está de pé aqui essa noite É porque Deus é bom Quando nós levantamos as nossas mãos Nós estamos respondendo a esse amor E dizendo Pai Eu sei que um dia Eu vou te adorar no céu Sem choro Sem dor Sem lutas E vai ser maravilhoso Mas enquanto eu estou aqui nessa terra Eu vou te adorar acima das minhas lutas As minhas mãos estarão levantadas Mesmo em meio a dor Porque eu nasci pra te adorar A minha adoração Ela não está baseada Na estação que eu estou vivendo No momento em que eu estou vivendo A minha adoração está firmada No amor de Cristo Jesus Do sangue de Jesus Derramado naquela cruz por mim E então eu sou livre E então agora eu sou chamado filho de Deus Então eu não adoro a Ele mais como um escravo Eu não adoro a Ele simplesmente como um servo Eu o adoro como um filho Como uma filha Que entendeu o seu lugar em Deus Então Vamos juntos Nós temos um repertório Mas não estamos presos a Ele Então eu quero que você se sinta A vontade A vontade Não é sobre quem está cantando Não é sobre a pessoa que está do seu lado É você e Ele E juntos Como família Como igreja Como noiva Adorando a Ele em espírito E em verdade Talvez as músicas que você vai cantar aqui Essa noite você já cantou antes Mas não é sobre elas Mas é sobre Onde está o seu coração E o quanto você está disposto A entregar a Ele Como se fosse a primeira vez Quantos estão dispostos a isso Essa noite? Quantos estão dispostos a isso Essa noite? Oh, aleluia Regue as suas mãos a Ele Igreja Regue as suas mãos a Ele Quando você regue as suas mãos Você está dizendo Senhor, eu me rendo Esse é o primeiro passo da adoração Se renda a Ele Essa noite Saia do controle Tu és tudo o que eu mais quero O meu fogo Tu és Em Teus braços É o meu lugar Estou aqui Estou aqui Confio em Ti Confio em quantos confiam nesse amor Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Aos Teus pés me rendo Quero ver Nós queremos Mais que ontem Nós Te desejamos Deus Vem Eis bem-vindo Eis bem-vindo Eis desejado aqui Deus Vem Pai Pai Eu amo Sua presença Pai Eu amo Sua presença 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 Nos rendemos a sua beleza, Deus Só tu és santo Nos rendemos, nos rendemos Quantos desejamos o sobrenatural de Deus É que esta noite Regue as suas mãos, regue as suas mãos, igreja Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos Se desprender de tudo e de todos aqui nesta noite Coloque o seu coração no lugar certo Coloque os seus olhos no pessoal certo Essa noite, isso Comece a abrir a sua boca Abrir a sua boca e dizer Senhor Nós estamos reunidos por ti Nós queremos mais que a sua presença Nós queremos a manifestação da sua glória A manifestação da sua glória Com autoridade Abra a sua boca, abra a sua boca Você é livre Aproveite, experimente Jesus te chama esta noite Jesus te espera esta noite Mais do que uma melodia Mais do que uma música Rasque seu coração Aspeça a cruz esta noite E diga eu vou Eu vou Eu vou ao lugar onde eu nunca fui antes Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Ao teu encontro Deus, mais fundo Mais fundo Mais fundo Mais fundo Mais fundo Onde eu nunca fui Me leva Me leva Eu quero ir Eu quero ir E eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Venha a Deus Este, este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Venha a Deus Venha a Deus Este, este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Então vem me incendiar Quero ouvir o som no céu Tua glória Contemua Tua glória Tua glória Vem Jesus Nosso amado Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Venha a Deus Venha a Deus Este, este lugar Meu desejo é sentir Teu poder E então vem me incendiar Meu coração É teu aval Quero ouvir o som do céu Tua noite E então vem me incendiar Meu coração É teu Jesus Eu quero ouvir Eu preciso ouvir Eu preciso ouvir Eu preciso ouvir Santo, santo, santo Santo e digno Tudo nós te damos Tudo nós te damos Igreja com as suas mãos Com toda a sua força Ao rei Jesus Diga Te damos Te damos Glória Tudo, tudo, tudo Tudo é teu Teu poder Este, este lugar De adoração Igreja A manifestação Da glória Entregue a Ele Oh Deus Te damos Honra Eu quero poder Pra sempre Pra sempre Amém E então vem me incendiar Meu coração É teu altar Quero ouvir Quero ouvir O som do céu O som que te move O som que te move Te damos Nós saímos Nós saímos do controle Tua família Entregue a tua família Entregue a Ele o seu amanhã Tudo, tudo, tudo Tudo é teu Te damos Receba Te damos Sempre, sempre, sempre Sempre, sempre, sempre amei Amém Tchau, tchau 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 O nosso amor Tchau, tchau Quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Regue a sua mão, seu rei, diga Aêria, glória Aêria, glória Aêria Pra sempre, pra sempre Ontem, hoje, sempre, amém Não há outro, não há outro Nós entregamos tudo Aêria Glória Aêria, glória Aêria, glória Aêria Pra sempre, pra sempre Pra sempre, amém Pra sempre Eternamente, amém Aêria 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 Só você que tem a certeza disso, a certeza, diga Mas eu sei, eu sei que a minha vida Ele vive, Ele vive, Ele permanece em Deus Porque Ele vive Ele vive, Ele não temerei Ele vive, Ele vive Ele mora, mas eu pensei Eu sei, eu sei, eu sei que a minha vida Ele está na mão, meu Jesus Ele vive Ele está na mão, meu Jesus Mas eu bem sei Eu bem sei Eu bem sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Então não temerei Eu sei 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Poderia estar em qualquer outro lugar Mas Sua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me escolher Poderia estar em qualquer outro lugar Mas Sua glória me atraiu Poderia estar em qualquer outro lugar A sarsa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Sua glória vale mais que mil É que essa sarsa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu Que um dia com Sua glória Um dia com Sua glória vale mais que mil Que um dia com Sua glória vale mais que mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Sua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me escolher por medo de não viver Mas Sua glória me atraiu Mas Sua glória me atraiu E o meu coração que um dia com Sua glória me atraiu E o meu coração que um dia com Sua glória me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu E o meu coração que um dia com Sua glória me atraiu E o meu coração que um dia com Sua glória me atraiu E o meu coração que um dia com Sua glória vai te receber E o meu coração que um dia com a Sua glória me atraiu É que é só, é só, é só, é só, é só E meu coração queimou Que um dia com sua glória, um dia com sua glória Fele mais que mil Nós fomos atraídos, nós fomos encontrados, achados por Ele Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apague, não se apagará Queima-nos Essa chama não se apague, não se apagará Não, 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 não Não se apaga, dia apagia, dia apagia Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama Essa chama, o fogo que queima Vida de Deus Vida de Deus Não existe nada que eu queira mais Essa chama Essa chama Essa chama Essa chama É isso Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Vida Flua, flua Transborde neste lugar como um rio Seja batizado essa noite com fogo Seja batizado essa noite com fogo Abre a sua boca Abre a sua boca Abre o seu coração E diga Eu estou pronto Eu estou pronto Eu não temo mais Eu não temo mais Eu estou indo Nós precisamos entender que Antes De nós estarmos aqui essa noite Amando a Deus Ele nos amou primeiro Eu sei que Você já ouviu isso antes Mas Você foi encontrado por Ele E esse é o seu valor Ser Filho de Deus O mundo vai tentar dizer Que o seu valor está no que você faz No que você tem Mas tudo isso Passa Naquele grande dia Você não vai mostrar as coisas Que você construiu na terra Você não vai dizer Deus Mas olha eu fui no domingo Mas Senhor Mas Senhor Eu cantei as músicas Senhor Eu participei dos cultos De nada vai importar Nada tem valor Se você não conhecer a Deus Porque essa música acaba Esse culto acaba E o seu amanhã vai chegar E o seu amanhã vai chegar E até que Ele venha Você está escrevendo uma história com Ele E naquele grande dia E naquele grande dia A maior honra A maior recompensa A maior vitória Não vai ser os aplausos da terra Mas se Ele Ele te olhar Os olhos de fogo E dizer Pode entrar Porque eu te conheço Eu sei quem você é Eu te conheço 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 Agabem Mas não acreditam em mim Não acreditam nos meus sonhos Eu te conheço Eu te conheço Eu te vi no seu quarto Eu te conheço No secreto Porque aqui é maravilhoso Nós estamos em um ambiente maravilhoso Mas quando você chegar na sua casa Você precisa matar a sua carne Dobrar o seu joelho E dizer Pai, eu estou aqui Eu amo a sua presença Eu dependo de ti, Senhor E eu quero te conhecer Eu olho para a sarça Eu vejo o movimento Mas eu escolho entrar Não fique de fora Não fique olhando de fora O Senhor te chama Para mais perto Ele te chama para a transformação Ele te chama para uma mudança Ele te chama para um conceito Ele te chama para a vida Ele te chama para o que realmente importa Ele te chama para realmente o que é uma riqueza Ele te chama Vem para a minha presença Não é um momento Não é uma passagem É uma vida inteira É uma escolha Quantos escolhem a presença de Deus? Você pode erguer as suas mãos Se você puder abrir os seus braços Como uma criança Que se lança nos braços do Pai Essa noite Eu quero te convidar a você Fechar os seus olhos E dizer o que queima no seu coração Não deixe para depois Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Não tenha vergonha Ele limpa o seu Pai Ele te conhece Ele te conhece Ele te sonda Ele está aqui dizendo Vem, vem, vem para os meus braços Vem, vem, vem para os meus braços Aqui é o seu lugar Aquele que habita no esconderijo Ele não te chamou para você passar um tempo Ele não te chamou para algumas horas no culto Ele te chamou para você habitar Você precisa habitar no lugar certo Você precisa criar raízes no lugar certo Você precisa conhecer o seu Criador Você precisa conhecer Aquele que te chamou Aquele que te escolheu Desde o ventre da sua mãe Você precisa Você precisa mergulhar neste lugar E Ele te chama Vem, vem, vem Vem como você está, mas vem Vem do seu jeito, mas vem Eu que te mudo Eu que te transformo Eu que te preencho Sou eu que te curo Sou eu O seu alívio Eu sou o teu bálsamo Eu sou a vida Eu sou o caminho A verdade A vida E ninguém Vem ao Pai Eu não sei por mim Então vem, vem, vem Faça valer a pena o sacrifício de Cristo Naquela cruz Nessa noite Deixe tudo para trás E diga Eu vou Eu vou Sem medo Eu deixo meu medo para trás Eu deixo as coisas que me prendem Nesse mundo para trás Eu entrego tudo Eu sou dEle E Ele é meu Eu sou do meu amado E meu amado é meu Eu sou do meu amado E o meu amado é meu Ele é meu Ele é meu Eu sou o teu Jesus Eu sou o teu Senhor Eu sou o teu Senhor Enche-me, Deus 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 Enche-me, Deus